Nova atualização aqui no Brookhaven, atualização de Páscoa, Egg Hunt no Roblox voltou! E hoje vamos jogar e vamos coletar os ovos e também zoar né, porque a vida não é séria o tempo todo, a gente tem que dar risada também. Galera, tô aqui no Roblox meus amigos e o negócio tá doido. A gente já consegue ver aqui o evento do Egg Hunt, já tem muita gente aqui. Mas vamos entrar aqui no Brookhaven que tem 869 mil pessoas online nesse momento. E olha, já consigo ver que vem uns carros novos, vamos pegar todos os carros nesse vídeo aqui. Vamos fazer tudo que tem pra fazer e vamos lá galera, tô entrando aqui, vamos ver. Aê, tô aqui no Brookhaven, já entrei, então vamos começar aqui o Egg Hunt, clicando nessa praquinha aqui. Olha só, já tem uma galera aqui com o carrinho. E vamos lá, vamos pegar os ovos, temos ovos. Aqui, 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 e só falta mais um ovo, que eu não faço a mínima ideia onde é que tá. Achei aqui em cima, pronto, completei o Egg Hunt, ganhei ali ó, o emblema, a caçada, primeira edição Brookhaven 2024. Brookhaven veículo unliked. Um like é de não, deixa o like aí, que um like o quê? Beleza, completamos esse negócio agora, não sei porque meu Roblox tá trabalhando. Vamos completar esse daqui porque eu quero o carão mais top que tem. Vamos lá, vamos começar no Easy porque eu quero o Cueinho, vamos ver aqui. Tem que achar 10 ovos ó, tem aqui, show, outro aqui, show de bola. 7, boa, 8, 9 aqui, ó, boa, e mais um aqui, 10. Completamos, conseguimos o carrinho, vamos pegar o carrinho, vamos lá galera, vamos pegar o carrinho, ó. Tem o carrinho do Roblox Egg Hunt, que carro estranho, véi. E desbloqueamos o Cueinho, ó, que bonitinho o Cueinho, cara. Olha que massa, bacana o carrinho, massa. E vamos lá pro outro nível aqui do nosso jogo. Vamos lá, depois do fácil, Easy, vamos para o médio. Então vamos começar aqui o médio e temos 15 ovos pra tentar achar. Vamos lá galera, agora eu vou de skate. Vamos lá tentar achar esses 15 ovos. Eles estão um pouquinho mais difíceis, mas já achei um ali ó. Um aqui, boa. Olha lá, 4 aqui, 5. Bem aqui, show de bola. Ó, achei um aqui em cima ó, 10, agora só falta 5. Vamos lá, já achei um ali ó. 1, 2, 3, outro ali. 4 e 5, achei ó, 4 aqui, 5 ali. Show de bola. Completamos o nível médio e desbloqueamos mais um carro aqui no Brookhaven. Vamos ver então qual carro que é esse. E olha lá, esse é top, bonitão hein. E esse daqui é top zero, olha o tamanho das rodas dele. Ó, da hora, da hora, da hora. Vamos agora pro próximo nível que é difícil, meus queridos. Vamos lá, agora vai ser 25 ovos. Agora de patinete. 25 ovos espalhados pelo mapa. Vamos ver o que a gente encontra. Pera aí, isso aqui tá me lembrando o Egg Hunt do ano passado, hein, Wolfpack. Tá na mesma localização os ovos, cara. Eu lembro mais ou menos como é que era. Quer ver? Ó, se eu não tô enganado, no nível Extreme tinha um que ficava em cima desse negócio. Vamos ver, cara. Eu acho que o Wolfpack reaproveitou os lugares. Não é possível uma coisa dessa, não acredito. Nível médio o negócio já tá mais espalhado aí pelo mapa, já é mais complicado. Ó lá, ó. Achei outro lá em cima. Vamos subir lá então. Peguei mais um. 4 ovos. Show de bola. Cara, meu Roblox foi pro brejo. Viu? Vou falar pra vocês. Que tristeza. Bem no meio do negócio, meu Roblox travou tudo. Eu tive que reentrar aqui. Perdi aquele negócio. Ah, eu quero saber desse negócio dele. É, garante. Já tô contente aqui com o meu carrinhozinho aqui. Já tô muito feliz com ele. Tô travando agora, já perdi a paciência também. Feliz Véspera de Páscoa. E galera, lembrando sobre a Páscoa. O significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que morreu por nós pra nos salvar. Esse é o significado da Páscoa, tá? Não é ovo de chocolate, não é coelhinho. Por mais que isso exista, nada substitui o verdadeiro significado que é Jesus. Beleza, criançada? Aprendam isso, levem isso pro coração de vocês e pra vida inteira. Show de bola? Mas ó, meu carrão aqui é massa, é da hora. É bonitão. Olha só, que carrão top. Só a grade da frente que eu achei meio feia, mas segue o jogo. Vamos vir aqui ó, nessa casa. Tá vendo que tem uma água aqui? Dá pra nós tomar banho. Nossa, pulei por cima do Lamborghini. Ô, você viu o que eu fiz? Que da hora, né cara? Eu pulei assim ó, aí você passou assim ó. Então vai embora também. Vamos ver ó, eu achei aqui essas duas meninas. Tem uma flecha no chão, uma cama na porta. Pra que tanta violência, menina? Que é isso? O maluco tá tendo uma parada cardiorrespiratória. Alguém aqui, por favor, socorre ele. Carma que a ambulância tá chegando. Vamos lá, vamos levar esse morto defunto lá pro hospital. Sai da frente. Aê, cadê o véio? Morreu já, morreu. Morreu. Deixa eu lá pegar o outro carro, pera ele. Eu falei, pera ele. Eu misturei pera aí com pra ele. É isso mesmo. Aí ó, peguei o outro carro pra ele lá. Vamos levar ele agora, vamos lá. Deixa eu entrar com o carro aqui dentro do hospital. Meu Deus, entalhei aqui. Homem, venha comigo aqui, por favor. Venha. Isso. Vamos lá, que agora eu vou te levar. Vamos lá, vamos levar o defunto ali agora pro cemitério. Deixar ele aqui. E olha lá. Eu morri. Incêndio na casa reportado número 15. Eita, vamos lá. Vamos virar bombeiro e vamos coisar aqui. Daqui a casa 15. Acho que é pra cá, né? 16, 11, 15 aqui. Vamos lá. Vamos apagar esse incêndio. Tô apagando o incêndio, moça. Tô apagando o incêndio. Eu ouvi um barulho de gente sendo banida. Logo, logo a dona aparece. Tá bom, né? Faz o... Sou muito doido. Sai daí, tira esse carro velho daí, ô. Cambada. Tira esse carro velho daí no meio da rua. Escal... Velho. Nossa, e voando. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá aprontando aqui pro que a réveve. Tem gente ali na praça. A mulher tá colocando umas asas. O carro vai atropelar a mulher. Quase atropelou. Sou comandante Hamilton aqui, ó. Comandante Hamilton. Tô gravando tudo aqui. Olha ali, ó. Inclusive, eu gosto muito do canal do comandante Hamilton. É bem da hora mesmo. Acabou que é dos helicópteros lá. Eu gosto de helicópteros. Meu sonho é ser piloto de helicóptero na vida real. Ah, falando nisso, deixa eu pegar o helicóptero aqui, então. Ele... Isso aqui não é um helicóptero, não. Vamos voar de ovo, então. Vamos voar de ovo aí. O ovo que gira no ar. Olha a primeira pessoa, parece um tubarão, ó. Deixa eu ver quem que o ovo vai comer aqui, ó. Bom, deixa eu andar aqui com o meu mega carrão, que pra quem não sabe, eu comprei num servidor do Discord, onde eles vendem Robux muito barato. Eu estou falando da Imperial Blocks. Imperial Blocks é uma comunidade no servidor do Discord, aonde você pode comprar Robux num precinho muito barato. E nesse servidor tem vários eventos e sorteios de Robux grátis. E também tem um caos pra você jogar junto com seus amigos, porque Heaven, Pet Simulator, Blox Fruit, junto com eles, em chamada. Além de que também futuramente aqui no canal vai ter muitos eventos e sorteios que eu vou fazer com os inscritos, valendo o Robux de graça. Então entra no servidor deles, que vai estar o link aqui na descrição e pode comprar sem medo, porque tudo é 100% confiável. Dada essa notícia, vamos pro vídeo. Mas é isso, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo por aqui. Deixa aquele teu like, se inscreva aqui no canal e ativa todas as notificações pra você sempre receber os vídeos novos aqui no canal. Assista mais vídeos como esse daqui na playlist no final do vídeo. E é isso. Fique com Deus e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho